Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas, tudo bem? Mais uma vez aqui gravando diretamente dos estúdios do Sérgio TV, aqui na cidade de Recife. E eu recebi uma dúvida que me foi enviada por um aluno, uma dúvida bem interessante, que eu queria trabalhar com você. Vamos a ela. Olha só, é a Camila Maria dos Santos Neves, ela que está matriculada em nosso curso de língua portuguesa começando do zero. Ela diz, professor Rodrigo, sou oficial de justiça no estado de Minas Gerais. Gostaria de saber qual a forma correta, espeça-se os mandados ou espeçam-se os mandados. Iniciei o seu curso, estou amando. Obrigada. Olha só, Camila, a sua pergunta é bem tranquila e eu entendo a sua dúvida porque você está iniciando o nosso curso. Porque eu falo sobre isso, eu acho que na décima terceira, ou décima segunda, décima terceira aula do projeto Começando do Zero. Na verdade, isso é uma dúvida muito comum, que diz respeito ao emprego da voz passiva sintética, tá? É a questão do uso do verbo transitivo direto ou transitivo direto ou indireto associado à partícula si. Eu trouxe alguns exemplos aqui, outros exemplos para nós conferirmos porque eles representam a mesma dúvida que você está me enviando. Então, olha só. Primeiro exemplo, arquivem-se os autos. Professor, é para escrever realmente arquivem-se os autos? É sim. Por quê? Porque, veja, eu preciso conhecer de duas coisas. Eu preciso conhecer um pouco da regência do verbo. Então, quem arquiva, arquiva alguma coisa. Então, eu já sei que esse verbo é transitivo direto. E ele está associado ao si. Esse si é o que nós conhecemos como partícula passivadora ou pronome apassivador. Isso significa dizer que este termo aqui, eu estou aqui colocando em uma caixa de texto, ele é o meu sujeito. Ele é o sujeito passivo para esse verbo. E a regra da concordância diz que o verbo precisa concordar com o seu sujeito em número e pessoa. Se o sujeito se encontra no plural, logo, flexão de plural para o verbo. Isso é o mesmo que acontece com já se citaram os réus. A mesma coisa. O verbo citar transitivo direto. O si aqui atrás, partícula passivadora, ele veio aqui para trás por conta do advérbio, partícula atrativa. E mais uma vez, esse termo que você está vendo aqui é o sujeito. Como ele está no plural, o verbo deve flexionar no plural para concordar. É como se eu dissesse, os réus já foram citados na voz passiva analítica. É a mesma coisa. É o mesmo exemplo de, olha só, intimem-se os litigantes. É a mesma coisa. Verbo transitivo direto. Quem intima, intima alguém. O si é a partícula passivadora. Litigantes aqui é o sujeito passivo. Por isso, o verbo aqui concordando com este sujeito. É a mesma coisa do publiquem-se os editais. Então, para o padrão formal, mais uma vez, VTD, partícula passivadora. Os editais aqui, o sujeito passivo, plural no sujeito, plural para o verbo. Logo, respondendo a sua dúvida, está aqui. Espeçam-se os mandados. Por que espeçam-se os mandados? Se eu vou expedir, vou expedir alguma coisa. Partícula passivadora. Os mandados é o meu sujeito. Lembrando bem, eu estou falando de verbo flexionado no plural, porque o sujeito está no plural. Se eu tivesse exemplos de sujeitos no singular, óbvio, o verbo ficaria no singular. Espeça-se o mandado. Arquive-se o alto. Já se citou o réu. Intime-se o litigante. Publique-se o edital. Tá bom? Então, eu preciso conhecer um pouco da regência do verbo, conhecer essa regrinha de concordância, conhecer um pouco de voz passiva sintética. Você não terá mais problema algum. Tá bom assim? Espero que você tenha entendido a nossa dúvida. Curta aqui o nosso canal no YouTube. Curta a nossa página no Facebook. Acesse nossas redes sociais. E para os nossos cursos, não tenha a menor dúvida, www.sers.com.br Para você, Camila, e para todos os nossos ouvintes, os nossos assinantes, os nossos canais, um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém.